Olá pessoal, sou a professora Maria Angélica, vou trabalhar com vocês a disciplina de aprendizagem motora e nesse primeiro momento a gente vai entender alguns conceitos que norteiam toda disciplina e compreender como que eu avalio o processo de aprendizagem motora. Para tanto eu tenho dois livros que utilizo como referência que é aprendizagem motora de Maguil e aprendizagem performance motora de Schmidt e Reisberg. Então os conteúdos da disciplina estão pautados nesses dois livros que a gente tem como base para a disciplina. Inicialmente é importante a gente entender qual é a importância desses conteúdos para a prática do professor de educação física na escola. Os conhecimentos de aprendizagem motora auxiliam o professor a entender como se dá o processo de ensino-aprendizagem e quais os fatores que influenciam no aprendizado de habilidades motoras dos alunos. Então o professor tendo esse conhecimento mais facilmente ele se torna um facilitador nesse processo por meio do planejamento das atividades, do respeito em relação aos conhecimentos e desenvolvimento motor que o aluno traz considerando as experiências anteriores. Então o professor ele serve como um facilitador tendo esses conhecimentos como parâmetros. Bom, inicialmente então é importante a gente entender o que é o conceito de aprendizagem motora. Aprendizagem motora nada mais é do que mudanças em processos internos que determinam a capacidade de um indivíduo para produzir uma tarefa ou ainda é um processo interno associado com a prática ou experiência que conduz a mudanças relativamente permanentes na habilidade motora. Essa parte do conceito que fala em mudanças relativamente permanentes é extremamente importante porque o aluno só aprende aquilo que se torna permanente ao longo do passar do tempo. Um outro conceito importante é o conceito de desempenho. O que que é o desempenho? Aprendizagem motora é um conceito e desempenho motora é outro conceito. Apesar deles terem relação não são considerados sinônimos. Desempenho nada mais é do que a tentativa observável de um indivíduo para produzir uma ação voluntária. Uma forma da gente avaliar a aprendizagem motora é por meio do desempenho. Então são diferentes conceitos, mas eles têm uma relação muito próxima entre eles. Um outro conceito importante é o conceito de capacidades, que são traços estáveis e duradouros, que na maior parte são geneticamente determinados e que embasam a performance habilidosa dos indivíduos e essencialmente não são modificados pela prática ou pela experiência. Alguns exemplos de capacidade, nível de flexibilidade, nível de força muscular, destreza de dedos, coordenação. Então tem várias habilidades motoras que as capacidades servem de base, como por exemplo, para mim realizar a tarefa ou habilidade de tocar piano, eu preciso ter destreza de dedos. Para mim realizar uma passagem na trave de equilíbrio, eu preciso de equilíbrio dinâmico. Então são alguns exemplos práticos que a gente consegue observar a aplicabilidade desse conceito de capacidade. Um outro conceito importante é o movimento. Movimento é caracterizado por um comportamento de um membro específico ou de uma combinação de membros. Os movimentos podem ser voluntários ou involuntários. Movimentos são reconhecidamente partes de habilidades. Um exemplo de movimento é você elevar o braço, elevar uma perna. Então, para mim executar as tarefas, eu preciso realizar esses movimentos. Esses movimentos são voluntários, ou seja, são movimentos realizados conscientemente. Um outro conceito é o conceito de habilidade. A habilidade designa uma tarefa com uma finalidade específica para ser atingida. A habilidade motora, porém, é uma habilidade que exige movimentos voluntários do corpo e ou membros para atingir um objetivo. As habilidades precisam ser aprendidas. Então, por mais que temos algumas habilidades mais naturalizadas, como por exemplo, caminhar, correr, saltar, tem algumas habilidades que se não formos expostos ao longo da vida, não vamos aprender, como por exemplo, nadar, tocar algum instrumento, andar de skate, surfar. Então, algumas habilidades são aprendidas mais naturalmente e outras só se nos, se algum dia, alguém nos ensinar. Algumas capacidades têm papel dominante em algumas tarefas, enquanto outras desempenham um papel menor. Por exemplo, na habilidade de tocar violão, a destreza de dedos é essencial, enquanto outras capacidades têm um valor menor, como por exemplo, a força de tronco. Por outro lado, algumas capacidades são importantes para muitas habilidades, como o exemplo anteriormente que eu dei da força. Eu utilizo a força para diferentes habilidades esportivas, como por exemplo, levantamento de peso, realizar as manobras no cavalo com alças, nas argolas. Então, a força, ela é uma capacidade que serve de base para muitas habilidades. As habilidades motoras, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, são consideradas atividades da vida diária, como por exemplo, vestir-se, comer, dirigir, subir escadas, amarrar o tênis, pegar um ônibus, varrer. São habilidades que a gente executa no nosso dia a dia. E tem as habilidades mais voltadas para o âmbito esportivo, que é o jogo do vôlei, do basquete, o jogo da peteca, a natação, o remo, a esgrima, o futebol. São exemplos de habilidades mais no contexto esportivo. Bom, falamos anteriormente que a aprendizagem por si só, ela não consegue ser mensurada. A gente mensura, a gente avalia a aprendizagem motora por meio dos parâmetros de desempenho motor. A partir do tempo de prática, algumas mudanças nesse desempenho motor vão ocorrendo conforme a criança vai aprendendo. São elas, persistência no movimento, estabilidade, adaptatibilidade, aperfeiçoamento e consistência na execução. Então, eu avalio a aprendizagem motora por meio da avaliação do desempenho motor, que com o passar do tempo apresentam essas características que eu mencionei. Uma boa forma, uma boa estratégia que a gente tem de visualizar esse desempenho, que vai mudando conforme o nosso aluno vai aprendendo, é utilizar as curvas de crescimento. As curvas de crescimento nada mais são do que uma representação gráfica, em que no eixo X eu tenho a variável tempo e no eixo Y eu tenho a variável de interesse. Então, eu ligo esses pontos, em termos de desempenho, o que aquela criança vai realizando ao longo do tempo. E aí eu tenho uma curva de crescimento. Eu trago um exemplo aqui de uma curva de crescimento, que eu represento no eixo X os blocos de tentativas, que é num total de 10 tentativas, e o número de erros. Então, a gente observa por meio da curva de desempenho, que com o passar do tempo de prática desse nosso aluno, o número de erros vai diminuindo. E isso infere que o processo de aprendizagem está ocorrendo. Quando o processo de aprendizagem, em uma habilidade que o aluno não tem nenhum tipo de conhecimento, inicia, eu tenho quatro possibilidades de curvas de desempenho. A primeira delas é chamada curva linear. Indica um aumento no desempenho ao longo do tempo. Então, esse meu aluno, ele tem um aumento desse desempenho, determinada tarefa, ao longo do tempo. Temos a segunda curva, que se chama curva negativamente acelerada. Ou seja, indica um aumento grande de desempenho ocorrido no início da prática e menores aperfeiçoamentos posteriores. A terceira curva, que é uma curva positivamente acelerada, que indica aumento muito pequeno no início da prática e, com a medida que ele vai melhorando, a curva vai, à medida que o tempo vai passando, a curva vai melhorando com o tempo. E a curva em forma DS, que é uma combinação em diferentes curvas. Então, ela é uma curva que, ora, ela apresenta uma melhora, ora, ela apresenta menores aperfeiçoamentos com o passar do tempo, com o passar da prática. Eu tenho aqui alguns exemplos que ilustram esse tipo de curva, que representa graficamente. Então, temos a curva linear, onde ele tem um ganho progressivo de desempenho. A curva negativamente acelerada, que ele ganha, ele tem um bom desempenho no início e um menor desempenho posterior. Tenho a curva positivamente acelerada, que ele tem pequenos ganhos de desempenho no início e grandes ganhos de desempenho posterior. E tenho a curva em forma DS, que é uma combinação de todas as curvas. Então, no processo de ensino-aprendizagem, as curvas de desempenho passam a ser uma ferramenta importante de avaliação do processo de aprendizagem em habilidades motoras do nosso aluno. Então, vimos nessa unidade, nesse momento, os principais conceitos que servirão para entender os conteúdos posteriores e a forma que a gente tem de avaliar esse processo de aprendizagem motora. Espero que vocês tenham compreendido e obrigada. Legenda Adriana Zanotto